A outra dúvida, pensa que aqui o nosso problema é a criminalidade, crimes comuns como roubo, furto, homicídio, latrocínio, lá, o que se vê além do terrorismo? Porque até agora a gente falou que a causa do armamento é a guerra, é uma polarização de ideologia, etc. Mas mano, lá existe roubo, furto, existe latrocínio, existe ladrão, velho? É, cara, Israel é um dos países mais seguros do mundo, você tem um assassinato no país, é um país pequeno, tá? É um país de 9 milhões de pessoas, menor que Sergipe, talvez o tamanho de Sergipe. Você tem um assassinato a cada 3 dias, porque o ladrão sabe que tá todo mundo armado, a polícia e o serviço de inteligência é um serviço muito forte, então a criminalidade em si é uma criminalidade muito pouca. O que você encontra bastante é o tráfico de drogas, porque você tem máfias operando dentro de Israel. Você tem a máfia russa, você tem a máfia, se eu não me engano, eslováquia. Então são próprios imigrantes judeus que chegaram lá e acabaram criando uma máfia, como em qualquer outro lugar. A gente teve isso, por exemplo, em Nova Iorque nos anos 60. Mas você percebe que quando há o tráfico de drogas em locais que não há outros tipos de crime, você consegue observar que é um negócio mais sofisticado, cara? Eu consigo, cara, porque se você pegar, por exemplo, os assassinatos que são feitos. Aqui se você pegar um cara que eles querem apagar, que a facção quer apagar, eles vão mandar, vão entrar 10, 3 caras e vão fuzilar o cara e acabou e deixar o presunto lá. Lá não, você vê que os assassinatos do cara é uma bomba que os caras colocam na moto do cara ou, meu, uma... Pra se confundir com o atentado? Exato. Eles tentam levar o máximo ao nível pra você levar na interrogação. Putz, foi um atentado ou foi algo criminal? Sim. Então o negócio começa a ficar muito mais sofisticado. Obviamente, a gente tá falando de um assassinato a cada 3 dias no país, né? Não, o que eu percebo, cara, é a estrutura. Você olha o... O modus operandi, né? É, o modus operandi do tráfico de drogas, como que tudo funciona. Cara, é precário. Tô imaginando eu no meu senso comum assistindo filme, tá? Aqueles filmes que passam na Europa, que tem as garotas de programa em vitrines, o caralho. A gente imagina o que a gente vê em filme, né? Eu nunca conheci uma pessoa que, de fato, morou em Israel. Mas aqui no Brasil, cara, você já vê... Você já vê... Quando você... Percebe uma coisa. Quando você entra numa comunidade que tem um córrego e que tem ruas não asfaltadas, ali, de fato, tem crime. Tem tráfico de drogas normalmente. Isso é típico, cara. Córrego e rua não asfaltada, com pouco saneamento básico, etc. E em Israel eu não imagino que seja isso. Eu imagino que os pontos de drogas estejam em boates, que é o que a gente vê em filme. Aqui não, meu irmão. Aqui o tráfico de drogas, ele tá engendrado... Onde o Estado não tá. Onde o Estado não tá. E lá não. Boates, meu irmão. O Estado tá. Lá, um dos grandes problemas que a gente tem no tráfico de drogas são os beduínos. Que eles moram no deserto, conhecem o deserto. Então, como eles fazem o tráfico de drogas? Eles recebem pela fronteira do Egito. Então, jogam as cargas pela grade. Os aviãozinhos recepcionam isso em Israel, os beduínos. E aí, quando o exército vai, eles colocam os beduínos do lado do Egito, atirando contra o exército. Pra dar tempo dos aviãozinhos recolherem a carga e dar pinote. Ô, louco! É, é um modo desoperante bem louco. O que significa beduíno? Beduíno é um povo onde eles são cidadãos que moram no deserto. Historicamente, todos os antepassados deles sempre moraram no deserto. Então, você tem beduínos, por exemplo, no deserto do Saara, na África do Norte. São tipo nômades ou não? São nômades do deserto. Tá. Mas não tão nômades, porque eles têm agora atualmente um local certo. Tá. Não todo beduíno você tem um local certo, mas alguns são nômades. Tá. E por que? Eu tô falando porque tinha um restaurante chamado Beduíno. Eu falei, cara, mas será que é dos ladrões da... Nem todo beduíno é ladrão. É a mesma coisa que nem todo palestino é terrorista. Sim. Né? E a gente não pode generalizar. Cara, agora... Top V...